Olá gente, começa agora mais um programa em foque. Olha só onde nós estamos, aqui na Passarela do Samba, localizada aqui no Parque das Águas, onde ao meu lado já está a comissão de frente da escola 28 de setembro. E o nosso programa é especial, aqui mostrando o primeiro dia das escolas de samba de carnaval de Sorocaba. A gente vai conferir tudo isso e muito mais a partir de agora. Confira! As coberturas do carnaval 2015 tem o patrocínio de Home Travel Turismo Loteamento Residencial Jardim São Lucas Anteparo Móveis e Decoração Jack Stamber Vibeli Hair e Estética E Dio Laser Eu estou ao lado da primeira princesa do carnaval em Sorocaba, que é a Larissa Freitas. Tudo bem com você? Tudo bem. Que legal! Conta dessa alegria em ser eleita a primeira princesa do carnaval aqui em Sorocaba. Ah, é um prazer, né? Poder representar uma cidade tão grandiosa, com um carnaval bem reconhecido, tanto aqui em região, quanto sendo reconhecido em São Paulo. É um prazer representar a minha escola do coração também, 28 de setembro, que me escolheu para poder estar representando eles na corte carnavalesca. É um prazer. Bacana. Conta da sua relação com a 28 de setembro, essa tradicionalíssima escola de samba em Sorocaba. Tanto tempo, né? De escola de samba e você é eleita a primeira princesa agora em 2015. Conta dessa sua relação com a escola. A minha relação com a escola é bem bacana. Já fazem dois anos que eu participei da escola. Ano passado eu participei como passista. Esse ano eu sou madrinha da bateria da escola. Também participei de um concurso que foi bem bacana. Foram bastante meninas para serem candidatas, né? Para participar desse concurso e foi muito bacana. Então a relação que eu tenho que ir para a escola é por amor. Total amor com a escola. Daqui a pouquinho, a 28 entra na passarela do samba. Já está preparada? Está com o samba no pé? Ansiosíssima, muito nervosa, mas super preparada também. Levar alegria para o público. Está esperançosa que esse ano a 28 leve o título? Com certeza, com toda certeza. A maior esperança que a gente tem é iluminar o público todo. Legal. Bom desfile para você. Meus parabéns por ser eleita a primeira princesa. Agora você fica com imagens dela de corpo todo, com a faixa. Meus parabéns. Muito obrigada. Além da rainha, além das princesas, também tem a minha simpatia. E ao meu lado está ela, que é a Giovana, que representa a escola carinhosa do Nova Esperança. Tudo bem, Giovana? Tudo bem. Que legal. Conta dessa experiência de você ser eleita a minha simpatia. Para ser minha simpatia tem que ser simpática. E isso você é, não é verdade? Muita simpatia tem que ter. Carisma, simpatia, samba no pé, tudo. Como foi? Como foi essa eleição? Conta para mim, quanto tempo já faz que você faz parte da Carinhosa? Eu estou na Carinhosa desde 2009, já faz bastante tempinho. E é sempre essa rotina de carnaval, junto com a escola, ensaiando bastante também, participando dos eventos também. Eu gosto de participar também de concursos. É sempre bom ganhar, né? É verdade. Legal. E olha, a Carinhosa vai desfilar no domingo. Hoje nós estamos aqui no sábado, que é o primeiro dia de carnaval. E você veio já preparar o terreno, ver como que está para desfilar amanhã, é verdade? Você veio de oleira hoje? É, porque hoje daí a corte veio para abrir o desfile, né? Daí a gente já veio para dar uma preparada já, o aquecimento para amanhã já. Todo carnaval que se preze tem que ter o seu rei momo. E ao meu lado está ele, o rei momo de Sorocaba, Fábio Machado. Tudo bom, Fábio? Tudo ótimo. Que legal, cara. Conta das experiências suas, você concorreu com quantas pessoas para ter essa coroa aí, né? Homenageando o carnaval de cidade como rei momo. Foi uma disputa com nove candidatos, da onde eu fui eleito com a maioria dos votos. Super acirrada, na verdade. E você representa qual escola? 28 de setembro. Mas você também, como rei momo, desfila ou não? Desfilo, desfilo dependendo do meu pavilhão. É um acordo feito com a Liga de Escola de Samba. Porque a gente não tem como não prestigiar a escola que colocou a gente no reinado, na verdade. Qual que é a principal razão de ser rei momo? Como que você enxerga isso? Você que já recebeu a chave da cidade pelo prefeito, fala um pouquinho para a gente. Em primeiro lugar, é uma responsabilidade muito grande, né? E é muito gostoso, é muito prazeroso você estar recebendo a chave da cidade do qual você nasceu, do qual você ama e defende de coração. É muito bom. E por que você acha que você foi eleito o rei momo? Quais são os requisitos básicos para que você possa ganhar como rei momo? Samba no pé, simpatia, alegria, entendeu? Muita humildade. Você, como rei momo, fala pra gente. Autoridade máxima do Carnaval em Sorocaba. Fala o que você está achando de toda a organização que a prefeitura montou aqui. É uma estrutura como a Sorocaba ainda não viu. Não tinha visto uma estrutura tão bela, tão organizada, tão bem planejada como foi a S. Então está de parabéns a Liga Sorocabana. Ei, momo, tem samba no pé? Tem um pouco de samba no pé, né? Tem sim. Ó, quero ver toda a sua alegria aqui pra Local TV. Muito obrigado, parabéns pelo seu reinado. Sucesso pra você. Muito obrigado. Este bloco tem o patrocínio de Home Travel Turismo, viagem do seu jeito. Loteamento residencial Jardim São Lucas. Vendas de Sorocaba Imóveis. O programa em foco vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, que a gente volta já já. Daqui, direto da pastarela do samba em Sorocaba. A ideia que é a casa de uma era na rosa, o sonho na cor, o rei do beija-fó. Ó minha Deusa sobeira. Desgraça a sua alma, a ideia que é casa de uma rosa. A ideia que é casa de uma rosa, o sonho na cor, o rei do beija-fó. Ó minha Deusa sobeira. Bela Casa. Há 10 anos, oferecendo pisos e revestimentos exclusivos para Sorocaba e região. Marcas de destaque nacional e internacional e atendimento diferenciado, com projetos e imagens em 3D para melhor visualização. Visite a Bela Casa e fique por dentro dos lançamentos. Do clássico ao moderno você encontra na Bela Casa. Showroom na Antônio Carlos Cometre 396. Aluxi Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. Aluxi Iluminação. A sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400, no Campolim. Aluxi Iluminação. A Saúde. A Morte. 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 mesmo, a senhora Conceição veio representar todos os sorocabanos que gostam de um bom samba, Conceição? Com certeza, que é a minha cidade, nasci desviada, então nada melhor que representar o samba que eu acho que eu fiz muito bem. A senhora representa a 28? Exatamente, a 28, fui eleita pela escola, ou seja, da liga toda, mas eu sou integrante da 28 de setembro. O qual eu gosto, que é a minha escola do meu coração. A senhora faz muito tempo que frequenta a escola, desfila aqui em Sorocaba? Muitos anos, esse último ano que eu resolvi participar do concurso, ganhei, estou muito feliz. E o cidadão do samba também está por aí, né? Está por aqui com a gente, está por aqui. Olha, Conceição veio para representar a população de Sorocaba que curte um samba, gosta de carnaval, vai desfilar também pela escola, ou não? Boa, boa, está descendo agora, estou prestigiando as escolas que estão descendo, mas já estou subindo para lá que eu faço parte da escola, então vou descendo também. Bom, é claro que ele não poderia deixar de estar aqui no camarote, prestigiando, assistindo e vibrando, principalmente, com esse primeiro dia do carnaval em Sorocaba, ao nosso querido prefeito Panuja. Tudo bem, Panuja? Tudo bem, muito obrigado a vocês da Local TV por virem cobrir um evento magnífico como esse, um evento da família sorocabana, está uma coisa assim inédita. Eu diria que esse carnaval, aqui no Parque das Águas, com a organização que ele está tendo, vai marcar a época e vai ser o paradigma daqui para frente dos futuros carnavais. É o povo de Sorocaba festejando com muita alegria, com muito respeito, em um dos locais mais bonitos da cidade, que é o Parque das Águas. É verdade, não é só ele que está falando. Nós conversamos já com várias pessoas que vieram contribuir, prestigiar, festejar com o carnaval e o comentário é um só, que a organização, a estrutura da prefeitura está de parabéns. Mais um ano, parece que isso vai, a Secretaria da Cultura vai melhorando junto com a prefeitura. Conta um pouquinho para a gente desse gosto da prefeitura em fazer essa grande festa para o povo de Sorocaba sempre melhorando as estruturas. Veja, é natural. A cultura é importante, a cultura contribui para o bem-estar social, contribui para o aprimoramento da educação, a cultura resgata as nossas tradições, então tem um papel muito importante. A gente percebeu que alguns fizeram crítica por conta do pequeno investimento que foi para realizar essa festa e a prova que a população está feliz é essa aqui. Isso estava previsto no orçamento, na verdade os preparativos, eles começaram o ano passado para que as escolas de samba pudessem confeccionar com mais tranquilidade todo esse seu aparato, seus carros alegóricos, suas fantasias. E essa infraestrutura foi também, do ponto de vista da prefeitura, ela foi licitada com a devida antecedência, o que permitiu que tivéssemos aqui o melhor. Já foi submetida a duras provas com o vendaval que teve anteontem aqui e passou em colme, né? Então nós estamos muito felizes. E agradecer a São Pedro, porque estava previsto alguma chuva e graças a Deus a chuva foi para outro local, talvez um local que precise mais do que aqui nesse momento. É verdade, olha, acabou agora a primeira escola de samba que desfilou, com muitos aplausos do público presente, o prefeito pôde conferir aqui de camarote, conta para a gente o que o senhor está achando da organização das escolas de samba agora, porque a prefeitura dá toda a estrutura e suporte, agora as escolas de samba vêm e também dão um show na avenida, né? Sem dúvida, eu quero destacar que esta festa, a prefeitura, organiza, a prefeitura, uma parte da festa é bancada pela própria prefeitura, mas sozinha a prefeitura não faria. Então a Liz Hobbs, que é a Liga Sorocabana das escolas de samba, ela tem um papel muito importante com isso. E eu tive a oportunidade de, nas semanas que antecederam o carnaval, visitar algumas dessas escolas de samba e ver o pessoal todo empenhado em regime de mutirão, trabalhando na confecção dos seus carros alegóricos, das suas fantasias, de uma forma muito harmônica, de uma forma colaborativa, muito especial. A gente fica feliz. E fica feliz que o povo que participa desse esforço todo vem e deixa satisfeito toda a outra população que não participa diretamente, mas adora ver uma festa bonita. É isso aí, prefeito. Muito obrigado pela participação aqui na Local TV. Nós, em nome de toda a Local TV, parabenizamos os senhores, junto com a prefeitura, o secretário da Cultura, Jaqueline, de organizar essa linda festa que o povo de Sorocaba agradece. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Boa festa para todos nós. Vocês vão continuar cobrindo e certamente vão ter excelentes momentos para isso aí. Obrigado. Olha só, ela está vistoriando aqui toda a estrutura do Carnaval. Afinal de contas, ela, como secretária da Cultura, faz muita parte, tem muita presença aqui nesse dia tão especial que é o Carnaval, né, Jaqueline? Que é mais do que uma representação da nossa cultura que é o Carnaval? Exatamente. E o Carnaval de Sorocaba vem crescendo muito. No ano passado, o espetáculo foi lindo. E esse ano, a Secretaria da Cultura, através da prefeitura, trouxe essa estrutura maravilhosa. Acho que o Parque das Águas é o melhor lugar mesmo, porque você tem aí um resultado melhor de espetáculo, mas de estrutura para o público também. Fala um pouquinho sobre isso. Até ano passado, era lá na prefeitura, né, da Avenida da Prefeitura. E esse ano vieram para cá, para o Parque das Águas. Por que essa mudança? Pela logística, pelo acesso das pessoas? É, eu acho que essa localização aqui é melhor. Se você olhar em volta, o bairro e os bairros confluentes aqui, chegam com tranquilidade aqui. E para todas as equipes, aqui é bem melhor. Você vê que a nossa estrutura ampliou, dá mais condições de acesso ao público. esse ano nós estamos recebendo 6.130 pessoas, quase 3 mil a mais do que no ano passado. Então, com toda certeza, o avanço das escolas faz com que a gente também avance na estrutura. Eu queria te perguntar sobre esse avanço das escolas. Falando em cultura, a primeira escola que desfilou agora mostrou a tradição gaúcha, né? Isso é muito bacana para pessoas, para a população que vem assistir, que vem aprender um pouquinho também, né? Exatamente, porque na verdade hoje é o dia do espetáculo, mas esse é um trabalho de um ano inteiro, onde um tema é definido no início do ano e a escola trabalha com artistas diferentes para planejar com qualidade o espetáculo para a população. Então, eu fiquei muito comovida, visitei o barracão de todas as escolas e é um trabalho comunitário impressionante. Então, eu acho que o que o público está vendo aqui é o resultado do trabalho de um ano inteiro. O tema do Carnaval em Sorocaba esse ano é Meu Brasil Brasileiro. Quem que escolheu esse tema? Como que foi a escolha? É, a Secretaria de... A comunicação da Prefeitura escolhe a temática geral e cada escola escolhe o seu tema para desenvolver, especificamente para concorrer. Então, esse tema Meu Brasil Brasileiro eu acho que é uma homenagem à questão do Carnaval ser alguma coisa da cultura brasileira. Você acha que esse ano vai ser uma briga boa para saber quem que vai ser a escola campeã? Vai, vai, porque eu acho que o Carnaval vem num avanço e o ano passado a disputa já foi muito acirrada e eu tenho a impressão que principalmente as grandes escolas vão fazer um trabalho ainda melhor. Mas o mais importante é que esse ano a gente tem nove escolas a escola da Zona Norte que tinha saído do Carnaval voltou e todo mundo muito empenhado então eu tenho a impressão que vai ser num crescente. Agora, independente de você ser secretária da Cultura falando com a Jaqueline Gomes mesmo. A Jaqueline gosta de samba e Carnaval? Gosto, gosto eu gosto de ver a reunião das pessoas eu acho que o Carnaval é o resultado de um trabalho coletivo isso é muito bacana e eu acho que Carnaval samba está no sangue de qualquer brasileiro então olha a gente convida que as pessoas retornem amanhã para a Passarela do Samba esse é um espetáculo para a comunidade de Sorocabana as famílias estão todas aqui e a gente tem um prazer em receber. Meus parabéns por essa grande festa com grande participação da Secretaria da Cultura e muito obrigado pela presença aqui no nosso programa em foco da Local TV parabéns agradecemos muito obrigada esse bloco tem o patrocínio de Anteparo Móveis e Decoração você sonha e Anteparo Realiza e Jack Stamber um novo conceito em chope e cerveja chegando em Sorocaba e ao lado da ala das baianas nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já Clínica Odontológica Superdente especialista em ortodontia agora com a novidade aparelho autoligado aparelho de ortodontia autoligado é uma novidade do mercado você consegue reduzir seu tratamento de dois para apenas um ano você evita de fazer extrações ele é bem mais confortável mais bonito e você vai ter um sorriso mais lindo venha conhecer essa novidade aqui na Superdente agende uma consulta Clínica Superdente 3217831 a Zona Norte é grande em tudo tem os maiores bairros as maiores obras os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba Jornal Zenorte há nove anos levando informação à Zona Norte agora semanal toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte distribuição gratuita anuncie 34185285 visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br Jornal Zenorte a voz da Zona Norte Solta o bicho a sua comunidade canta canta olha só ele foi o destaque da Unidos do Cativeiro ao meu lado está Paulo Betti tudo bem Paulo? tudo bem queridos da TV local é um prazer falar com vocês foi um prazer para mim participar desse desfile representando o Pedro Salomão José que foi um artista sorocabano que teve uma grande importância para todos nós naquela época que estávamos fazendo teatro porque o Pedro era muito democrático ele abria as portas do Clube União Recreativa e permitia que todo mundo pudesse ser artista também isso foi um grande mérito do Pedrinho e homenagear ele foi uma honra uma emoção muito grande para mim você sempre prestigiando sua cidade Sorocaba estava todo aplaudindo o Paulo Betti quando entrou com a escola de samba qual é a sua emoção de desfilar aqui em Sorocaba? olha para mim é a coisa principal que eu mais gosto a minha relação com Sorocaba é uma coisa de muito amor de muito carinho eu devo muito a Sorocaba porque eu fui educado aqui eu tive excelentes condições de crescer de me desenvolver aqui excelentes escolas Sorocaba é muito importante para mim então sempre que eu posso demonstrar esse afeto esse reconhecimento essa gratidão eu faço questão de fazer isso ainda mais com relação a uma pessoa como Pedro Salomão além de gostar muito do samba fui criado na Vila Alhão onde tinha três escolas de samba então além de poder participar do carnaval homenagear um amigo como Pedro Salomão para mim é uma grande honra Sorocaba eu agradeço muito obrigado pela participação a Local TV registra os grandes eventos de Sorocaba para finalizar gostaria de uma mensagem sua para Sorocabano que assiste você agora aqui aplaudiu você de perto deixa um registro para Sorocaba eu fico muito agradecido pelo carinho e espero sempre poder retribuir e em julho se Deus quiser vou estar filmando aqui em Sorocaba estou cedo para concluir os preparativos para conseguir filmar um filme aqui com a Helene Jardine e eu em julho aqui em Sorocaba se Deus quiser estaremos aguardando parabéns Unidos do Cativeiro por trazer o grande Paulo Bete para o carnaval de Sorocaba muito obrigado dandara dandara gostou dandara você gostou do carnaval dandara gostei você acha que eu desfilei direitinho mais ou menos né ah eu acho que você desloqueou você desloqueou dá um beijo no Paulo Bete ela estava me mandando muito beijo bom eu já comecei com o rei mono agora chegou a vez da rainha a rainha do carnaval em Sorocaba tudo bem Helene? tudo bem graças a Deus e aí conta como que foi você ser coroada você que ano passado foi minha simpatia isso? isso mesmo esse ano foi procurada como a rainha do carnaval como que tá? tá feliz de estar participando com a sua escola que é a Planeta Negro? isso a Planeta Negro tô muito feliz era um sonho meu né realizado agora então só alegria qual que é a sua idade? 24 anos desde quando que você gosta de carnaval sempre presidiou fez parte da escola Planeta Negro ou já fez parte de outras escolas? então eu fazia parte de uma escola de samba lá em São Paulo né mas não desfilava ia pros blocos tudo sempre foi tipo de um bloco também mas Planeta Negro pra mim é tudo né tudo e o Planeta Negro foi a primeira escola a desfilar ela que inaugurou a pista aqui a avenida do samba desfile que marcou muito bonito porque homenagearam os gaúchos né fala um pouquinho você que desfilou o que você achou do desfile da sua escola? foi um desfile maravilhoso que a gente pôde fazer a gente um fez de coração e que todo mundo tenha gostado e é isso aí bom, pra encerrar eu quero ver se a rainha do carnaval tem samba no pé parabéns Violi obrigada Vem, caminhão de manhã na terra na natureza no fim a cada instante na humanidade vai ver a humanidade procura em fazer na tela e na terra a arte do cuar renade a esperança na simetria olha, eles já vão começar o desfile da Estrela da Vila a gente veio rapidinho aqui pegar uma palavrinha do mestre Stahle Porta Bandeira que vocês vão abrindo o desfile da escola que foi campeã no passado como que tá a expectativa pra esse ano? então, é meu primeiro ano tô muito muito nervoso mas vai tá do certo tem nervosismo aqui também? ou tá preparado? não, tem nervosismo também é como se fosse primeiro também e aí esse ano tem grandes chances novamente de ser campeã? se Deus quiser vai ser sim bom tá na ponta do pé o samba? claro quero ver vocês já fazendo um ensaio aqui pra gente mostra pra gente se tá tudo certinho está presente em cada um de nós servindo a vida os seus heróis de heroías sim, sim na lindieta na lindieta na lindieta na lindieta tudo nessa vida passa a coisa este bloco tem o patrocínio de Vibeli Hair Estética Dio Laser Depilação a Laser a milião da lindia é balança é emoção vem cá minha ilha e faz a gente sorrir e cantar então encerramos por aqui mais este programa em foco de carnaval com o desfile da escola Estrela da Vila que é atual campeã do carnaval de Sorocaba e eu espero que você tenha gostado da nossa cobertura especial aqui direto na pastarela do samba e a gente volta semana que vem muito obrigado pela sua audiência tchau, tchau a milião da lindia essa landa é emoção que faz essa gente sobre me cantar e o mundo se apaixonar a milião da lindia essa landa é emoção que faz essa gente sobre me cantar e o mundo se apaixonar a milião da lindia essa landa é emoção que faz essa gente sobre me cantar e o mundo se apaixonar local tv o seu canal a sua cidade tchau 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 Obrigado.